O teste de aptidão física é requisito indispensável para o ingresso na polícia militar. Quando o candidato garante a aprovação em todas as etapas e se torna cadete, vem uma outra fase, que é a academia de polícia, onde ele se submete também a exercícios físicos, só que bem mais rigorosos. Nós temos, após a aprovação do cadete, no concurso da Universidade Estadual, nós oferecemos todos os anos 45 vagas, sendo 40 para homens e 5 para mulheres, aí vão enfrentar justamente o curso, com duração de 4 anos. E a gente vem trabalhando progressivamente a atividade física, e essa atividade física, ela é bem exigida, tanto a física como a mental e a intelectual, no último ano. Na semana passada, dois candidatos morreram depois de passarem mal durante o teste de aptidão física. Tanto Danieli Nunes como Marconi Cordeiro chegaram a ser socorridos e levados para o hospital, mas não foi possível reverter os quadros. No sábado, outro candidato foi internado logo após a prova da corrida. Paulo Emílio de Melo, de 28 anos, segue internado aqui no hospital Carlos Macieira. O paciente apresentou melhora no quadro clínico, e deve ser transferido da unidade de terapia intensiva para a enfermaria do hospital. O Delmir, que é treinador de corrida, alerta sobre os riscos quando alguém se submete à atividade sem o preparo necessário para tamanho esforço físico. Não é só a atividade física em si, não é só o treinamento. São vários fatores, a ansiedade, o que você comeu no dia anterior, se você já tem algum histórico de pressão arterial, ou alguma patologia cardíaca, tudo isso pode influenciar no dia. Além da vocação para seguir a carreira militar, é preciso garantir um bom condicionamento e praticar atividades físicas regulares. Primeiramente, ele tem que ter um preparo intelectual para aguentar um dos maiores cursos que nós temos dentro da universidade. Maior, mais longo, com mais exigência, porque nós temos parte na academia, parte na universidade, e a atividade física é essencial. Mas por que ela é essencial? Porque na hora que eu estou na rua, que o meu cenário é a rua, alguém tirou o telefone de uma pessoa e o policial tem que correr. Alguém acabou de matar uma pessoa, tem que correr. Então, essa atividade física é essencial para a nossa atividade policial militar. Obrigado. Obrigado.